. 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 Se ele não deitar, vai tomar, vai tomar, tem que se projetar. Debe direto, avançou, pum, bate com a direita, não deixa espaço, deixar espaço da cabeçada, puxa ele contra o teu joelho, puxa ele contra. Pode segurar aqui, 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 não dá no tornozelo, nem aqui em cima, aqui, puxa o peso dele contra ele mesmo, é aquela coisa, sempre coladinho, tá, não? Ele tá pedindo. Relaxa, Ju, pode relaxar, Bitor, já é uma relaxada. Depois daquela joelher, depois daquele milho, ele conseguiu tentar bem, me levar. Casiou, caiu, tá. Olha! endoro não 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 para!